Os Estados Unidos vão dar mais apoio ao opositor venezuelano Juan Guaidó em seus esforços para remover o presidente Nicolás Maduro do poder. O secretário de Estado americano Mike Pompeo se reuniu nesta segunda-feira com Guaidó em uma conferência regional contra o terrorismo realizada em Bogotá, na Colômbia. Embora tenha evitado anunciar medidas concretas de pressão, Pompeo disse que Washington não terminou com a bateria de sanções contra Maduro e seus assessores. Maduro está ligado a atividades que fizeram milhões de pessoas fugirem da Venezuela. Ele destruiu vidas, destruiu famílias. Seu regime de terror está trabalhando com organizações terroristas dentro de seu próprio país. Ele conduz uma operação que parece mais um cartel do que qualquer outra coisa que se possa descrever. Pompeo e Guaidó afirmaram que o governo de Maduro ampara grupos terroristas colombianos em referência aos rebeldes do ELN e dissidentes das FARC, bem como as células das milícias ditas do Hezbollah. Guaidó não entrou em detalhes sobre sua conversa particular com Pompeo, nem como burlou novamente a proibição de deixar a Venezuela, imposta a ele por autoridades leais a Maduro. A polêmica opção de apoio militar americano é uma ferramenta, uma opção que sempre contemplamos e fizemos de maneira responsável, porque a Venezuela já pagou um custo social muito alto. Os Estados Unidos e a Colômbia fazem parte dos mais de 50 países que reconhecem Guaidó como presidente interino da Venezuela, depois de denunciarem uma fraude na reeleição de Maduro em 2018. O presidente socialista reagiu às declarações e qualificou o giro internacional realizado por Guaidó como inconsequente. Mike Pompeo declara que está pronto agora, para você ver como é a mente de Mike Pompeo. Ele é um homem de fantasia, que se engana, trapaceia, vive de guerra psicológica, vive de falsidade, de mentir. A União Europeia também mantém firme seu apoio a Guaidó. O parlamentar será recebido na próxima quarta-feira em Bruxelas pelo chefe da diplomacia europeia, Josef Borrell. No dia seguinte, Guaidó vai ao Fórum Econômico em Davos, na Suíça.